Fotografar continua sendo essencialmente o que era antes, o desafio é o mesmo, né? A necessidade do profissional ser capacitado, ter uma formação, saber onde ele está, em que contexto ele está inserido, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, continua sendo o desafio é o mesmo de antes. Marçal é chefe do departamento de iconografia da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e autor da história da fotorreportagem no Brasil. Um estudo de como a fotografia chegou à imprensa do Rio. Como é que a foto digital está influenciando o fotojornalismo hoje? Olha, eu acho assim que na grande imprensa, a gente já tem, a gente está vivendo essa transição e eu diria que a imagem digital instala, num certo sentido, um novo modo de produção, né? Digamos assim, no momento em que as fotos são feitas ou quase que logo em seguida elas já podem ser transmitidas, um editor pode apreciá-las, pode tomar decisões. A transmissão das imagens se dá de uma maneira muito rápida e a própria relação do fotógrafo com a imagem que ele produz, eu acho que está mudando, porque antes a gente tinha aquela coisa, né, de que a pessoa idealizava a imagem, fazia, e só ia ver, né, algumas horas depois, no dia seguinte, no laboratório. E agora não, o próprio fotógrafo que faz a imagem, ele já olha, já toma decisões, em muitos casos ele até pode refazê-la e pode deletar, né? Muita coisa, assim, em muitos casos a gente já não tem mais aquele processo todo de produção do fotógrafo quando ele sai para uma missão, então eu acho que tudo isso está ocasionando mudanças que daqui a algum tempo a gente vai entender melhor. É claro que seria um choque pegar hoje uma máquina digital e levar, se pudéssemos voltar no tempo, e levar para o primeiro fotojornalista. Eu fiz esse preâmbulo para puxar do senhor a história do fotojornalismo. Quando é que a gente começou a ter um fotojornalismo? Não apenas aquela foto de boneco que enfeitava a página, mas uma fotografia que trouxesse uma informação. Bom, quando a fotografia começou a se disseminar pelo mundo, nos anos 1840, já existia uma imprensa ilustrada. É claro que quando essa imprensa ilustrada tenta usar a fotografia, ela esbarra numa dificuldade, que é o fato de que não havia um processo de reprodução fotomecânica, né? Não havia como pegar uma foto e imprimir no jornal ou na revista. Então as fotos passam a ser copiadas nas matrizes de gravura que eram usadas para impressão dos jornais ilustrados. No final do século XIX surge a reprodução fotomecânica, surge essa possibilidade de você ter uma foto, gravar um clichê, sem interferência da mão do homem, digamos assim, e imprimir isso na página do jornal. E é também no final do século XIX que surge a fotografia instantânea, que começa a ser possível tirar uma foto assim, né? De repente, de relance, sem introdução prévia. Então isso quer dizer que só no início do século XX é que a gente começa a ter a conformação dessa fotoreportagem, desse fotojornalismo que realmente registra um fato quando ele está acontecendo, que narra a notícia, que conta a história, que denuncia. A partir dos anos 1920, 1930, é que isso toma corpo no mundo. E no Brasil, eu diria que a partir dos meados do século XX, é que esse fotojornalismo que a gente conhece tão bem hoje, toma forma. É possível fazer uma comparação, uma analogia entre esses dois momentos? O surgimento dessa primeira câmera popular e o surgimento da fotografia digital. Qual é a diferença, quais são as semelhanças entre essas duas revoluções? A grande diferença é que naquela época o cidadão comum não fotografava e a partir daquele momento ele passou a fotografar, né? Hoje em dia, eu não acredito que o advento do digital esteja formando novos consumidores ou aumentando o mercado. O que eu acho que está acontecendo é que as pessoas que já fotografavam ou que estão começando a fotografar num ritmo que vem a ser o mesmo, anterior ao digital, simplesmente estão trocando uma tecnologia pela outra, ou migrando de uma tecnologia para a outra. Claro, fascinadas por tudo isso que o digital traz supostamente de novo, mas observe que, embora muita gente tenha um computador em casa, uma impressora, ainda assim a gente observa que há uma tendência, me parece, no mercado das pessoas que fazem digital a continuarem usando os laboratórios. Elas gravam as suas imagens numa mídia qualquer, que é levada ao laboratório para que as cópias sejam ali feitas, então. Mas será que isso não vai ser temporário até que surjam impressoras baratas, papéis fotográficos baratos, tinta de impressora mais barata, mais acessível, quando as pessoas vão imprimir em casa as suas fotos? Eu acho que isso é possível, mas eu tenho um pouco de dúvida sobre se as pessoas se disporão a fazer esse trabalho, porque achar que tudo é tão simples assim quanto apertar um botão e imprimir, não é verdade, né? Mesmo quando você trabalha com um desses softwares de processamento de imagem no computador, a verdade é que se você quer fazer um trabalho de qualidade, você tem que entender daquela ferramenta, daquele software, você tem que dedicar um tempo a cada imagem, fazer uma revisão, ter um certo cuidado. Ou seja, essa rotina que atualmente existe no laboratório fotográfico, eu diria que ela não deixa de existir nesse novo mundo digital, né? Apenas as ferramentas são outras. E eu acredito que o grande público consumidor não vai ter tempo, não vai ter paciência, não vai querer isso. Então vai continuar vendo o espaço para aquilo que agora se chama o birô digital, que vem a substituir o laboratório da fotografia analógica. Em 2002, ele editou esse livro de fotos, das quais mais de 90% delas foram registradas em máquinas digitais. Em um mês de viagem, foram mais de 3 mil fotos. Todas cabiam em dois cartões de memória. Essa memória, ela está cada vez maior em capacidade. Em pouco tempo, ela vai ter mais capacidade ainda e o custo reduzido. Então, quanto maior a memória, melhor é, porque a autonomia cresce, a autonomia do fotógrafo, né? Se eu poderia tirar antes 100 fotos com cartão, eu com cartão maior, eu posso tirar 200, 500 fotos. Então, é melhor ter uma autonomia, né? Ter uma autonomia maior e poder fazer um trabalho, enfim, sem limites, sem estar limitado pela quantidade de fotografias que quer tirar. Algumas máquinas digitais não funcionam com cartões, e sim com uma memória interna, que não pode ser ampliada. Além disso, Maurício Seidel recomenda que se preste atenção no zoom, a capacidade de aproximar a imagem a ser fotografada. O zoom analógico é o zoom da própria lente. Então, a capacidade de uma lente de aproximar um objeto distante. Esse é um zoom analógico. O zoom digital é formado por uma característica de uma imagem que é recortada e ampliada digitalmente. Aqui, nós vemos o trabalho de uma lente, que faz um zoom para aproximar o objeto principal da imagem. É o zoom ótico. Para um zoom eletrônico, digital, escolhe-se primeiro o ponto a ser aproximado da imagem. E ele vai sendo ampliado. A partir de um determinado momento, ocorre o que se chama de granulação. A imagem perde a nitidez por causa do processo. Ou seja, eu vou fazer um zoom dentro da minha imagem. É uma interpolação de grãos para fazer essa imagem crescer. O pedacinho que eu escolhi aqui, ela vai crescer para ficar desse tamanho. Então, vai haver uma interpolação digital por um software dentro da máquina que vai me possibilitar ter um zoom digital. E a qualidade da foto cai com esse zoom digital? Cai. Cai. Porque eu estou usando uma interpolação, eu estou criando pixels que não haviam. Eu estou pegando um pedacinho da foto central e estou ampliando ele. É um zoom artificial. Isso é nosso.